Dá pra falar mesmo o que diz no Google sobre ti? Ai, não sei o que o Google tá falando de mim. Pessoal, estou hoje aqui com o Juliano Pozzatti. Muito bom estar aqui com ele hoje. Ele, né, meio hippie, meio bruxo, meio doido. Pai do Lourenço, fundador do Círculo. E marqueteiro, expert em estratégia militar. Coach, aprendiz e filósofo. Empreendedor inquieto pela própria natureza. E autor de documentários como A Data Limite e No Meio de Nós. E hoje nós vamos falar sobre como elevar a nossa frequência, a nossa vibração. Em tempos de pandemia, que não é fácil, né? Muitas situações a nós colocadas que temos que lidar. E ainda por cima, manter a nossa vibração. Mas não tem problema. Hoje nós vamos conseguir, não é mesmo, Juliano? Seja bem-vindo. E aí, Pava, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com você, né? Que tem topado aí as loucuras que a gente tem inventado e estado aberto, né? Para essa ideia de trabalhar juntos, de unidade. E é muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com você, colaborando com o teu canal, colaborando com o teu trabalho. Que é, sem dúvida nenhuma, assim, um referencial, né? De compromisso, de consistência, de coerência e de consciência ao longo do tempo. Então, só posso agradecer de estar aqui. Estou muito feliz. Uau, eu que agradeço. É uma honra enorme estar na tua presença, na tua companhia. Tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser maravilhoso. Vai. Com certeza. Eu falei para você. O tema é oportuno. Como elevar... Eu estava falando para o Pava aqui. Como elevar a vibração em tempos de pandemia. Eu falei, Pava, não poderia ser mais oportuno. Porque eu quase cheguei atrasado para a nossa gravação. Porque eu estou no trigésimo... Sem brincadeira. Eu estou no trigésimo sétimo e meio. Com uma imobiliária. Tentando devolver um apartamento. Uma loucura. E eu falo assim... Como a burocracia... A burrocracia, né? Eu falo que é a burrocracia sistêmica. Ela nos coloca num... Você quer me tirar absolutamente do sério? É você... Eu perceber que eu estou perdendo o meu tempo com uma coisa que não faz sentido. Tu chegou no nosso primeiro ponto, né? De que as situações da vida, as coisas da vida vão tentar nos tirar. Do nosso centro. Vão tentar baixar a nossa energia. Vão tentar pegar a nossa energia, né? Vai... Os 37 e-mails. É... O erro no computador. É... Falta de luz. É uma fila não sei aonde. É uma pessoa que às vezes foi deselegante. Né? Vão tentar drenar a nossa energia a todo momento. E essa é uma das questões que nós temos que cuidar. Né? O ambiente que vai tentar nos drenar energia. Porque pessoal, pra que a gente tenha assim, boas vibrações e boas energias no nosso dia, nós precisamos nos manter em um local da nossa mente. É. A nossa mente, ela tem três locais. E num deles a gente se sente bem. No outro a gente se sente normal, mais ou menos, né? Tudo ok, ok. E no terceiro a gente se sente mal, né? Nada vai dar certo. Não tem luz no fim do túnel, né? As coisas vão... Ah, não vejo perspectiva nenhuma. Tô mal, tô emburrado mesmo. Né? Vou... Vou me complicar nessa situação. E é nesse nível terceiro que a gente não pode ficar. E hoje a gente vai ver como acender de níveis mentais para o nível da mente mais elevado. Porque cada um desses três níveis tem suas próprias crenças e seus próprios pensamentos. No nível baixo, a gente crê nas coisas ruins. Ai, o mundo vai realmente acabar. Né? A gente viu a notícia e pronto. É o fim, né? Agora não tem mais jeito. O mundo degringolou de vez. Eu que pensava que a gente tava na regeneração, indo pra regeneração. O mundo degringola. Agora pronto. Né? Esse é o terceiro nível. O terceiro nível da mente é aquele nível confiante. Tem um propósito nisso. Não. As coisas vão andar. Não vai ter um aprendizado. Né? E a gente segue confiante. E a nossa vibração, ela anda de mãos dadas com a nossa consciência. Então, quando a gente tem uma consciência de baixo nível, a gente vai estar lá no terceiro nível da mente, preocupados. Quando a gente tá bem consciencioso, ou seja, no nível do propósito, no nível do bem, porque a gente sabe que o universo sempre tenta promover o bem em todas as situações, a gente vai estar lá gerando altas energias. Então, hoje a gente vai ver o que que gera boas energias, o que que nos carrega a nossa bateria interna e o que que descarrega a nossa bateria interna, que a gente murcha e desanima. Cênico. Pode me contratar porque é o próximo filme, hein? Eu já tava aqui pensando. Não pode ficar fora. Oba! Fazer parte do elenco, pessoal. Bom, eu reservei aqui coisas que são inevitáveis, né? Que nos tiram a nossa energia. Que é os e-mails. 37 e-mails, coisas chatas, coisas que a gente não gosta de fazer. Notícias ruins, como a gente viu. E essas coisas que a gente já falou hoje. Todo mundo sabe aquilo que nos baixa energia. E outra coisa que nos baixa muita energia, pessoal, é tentar controlar as coisas, né? Isso deveria ser assim, deveria ser assado. Isso deveria acontecer assim. A pessoa tem que pensar assim, a pessoa tem que ser assado. Tem que ser do meu jeito, da minha hora, do meu local. A pessoa que é assim, eu sinto muito. Mas a gente não vai poder ajudar muito. Porque ela sempre vai tender a se manter no terceiro degrau. No terceiro nível, no nível mais baixo da mente. Porque é uma área complicada, né, Juliano? A pessoa que quer controlar tudo, ela vai se complicar. Aliás, isso era a grande pauta de um período da filosofia antiga, que é o estoicismo, né? O estoicismo, ele nasce na Grécia, quando a Grécia está dominada por Alexandre o Grande. Então, toda a filosofia que foi construída em torno daquela ideia de polis, de cidade, da participação, né? Na construção do coletivo, ela meio que fica ali no segundo plano. Porque, em verdade, os gregos já não mandavam coisa nenhuma na gestão das polis. Mas isso vinha de fora. E é quando eles começam a entender que nem tudo pode ser controlado. Nem tudo pode ser controlado. E aí vem o estoicismo de uma escola que é iniciada por Zenon. E é interessante que Zenon, ele, em Atenas, como ele não era cidadão ateniense, ele não podia comprar um edifício em Atenas. Geralmente, as escolas filosóficas, os fundadores compravam um edifício e reuniam os alunos ali. Ele não podia. E como ele não podia, ele reunia os alunos em praça pública. Numa praça que tinha um pórtico pintado. E estoico é isso. São aqueles que se encontram no pórtico. Você veja que coisa, né? E aí a filosofia estoica, ela vem justamente pra falar o quê? É tipo, cara, é o seguinte. Tem o que você pode controlar e tem o que você não pode controlar. Enquanto você estiver tentando controlar o que você não pode controlar, você vai sofrer. Quando você controlar ou se dedicar a administrar aquilo que você pode controlar, vai ficar legal. O que é que a gente pode controlar? O que é que a gente não pode controlar? Eu posso controlar tudo que tem a ver com o meu mundo interior. E eu simplesmente não posso controlar tudo que tem a ver com o meu mundo exterior. Se vai chover, se o Bolsonaro entrou, o Bolsonaro saiu, a Dilma entrou, a Dilma saiu, o Lula voltou, não sei o que. Cara, beleza, é claro. Você tem um exercício democrático, voto livre e tal, etc e tal. Mas você vai ter que ser feliz com um candidato ganhando o outro. Você vai ter que ser feliz se o seu time de futebol ganhar ou perder. Você vai ter que ser feliz se a imobiliária respondeu o seu e-mail ou não. É o meu caso, o meu treino de hoje. Então, o meu controle eu exerço sobre a minha felicidade, que é um estado mental. O que eu não posso controlar, eu simplesmente não posso controlar. E daí, é interessante que o estoicismo começa a dar sentido para essas coisas. E é uma linha de pensamento extremamente moderna para nós hoje. Porque a verdade é que é o seguinte, o que é que eu e você, Pava, podemos fazer, de mãozinha dada ou não, que vai mudar a economia mundial? Muito pouco. Se amanhã os Rockefeller resolverem que vão investir em energia renovável, legal. Se amanhã eles resolverem que eles vão matar baleia, pouca coisa a gente consegue controlar disso, claro. Protesta-se, faz isso, luta-se por aquilo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que prezar pelo mais importante, que é o que a gente, como nos disse, o que a gente pode controlar, que é o nosso estado interior. Ou seja, dá valor para, a gente tem que colocar em primeiro lugar a nossa tranquilidade e a nossa felicidade. Tem gente que tem, eu quero paz, eu quero paz, eu quero ficar tranquilo. Não adianta, né? Sabe que existe uma frase que eu olho e falo, não faz o menor sentido essa frase. E acho que ilustra bem isso. Que é quando a pessoa fala assim, eu luto pela paz. É alguma coisa errada. Concordo. Porque se o objetivo final é a paz, eu poderia ter luta para chegar lá. Eu concordo. Se eu vivo a paz, então eu colaboro com a paz, eu provoco a paz, eu gero a paz. Mas começa aqui. Enquanto eu estiver falando, eu luto pela paz. Eu luto. Não está gerando a paz, né? Eu luto por um mundo melhor. Sério? Você está batendo em quem para ter um mundo melhor? Porque luta é isso, é porrada. Em quem você vai bater? Você vai bater no Biden? Tipo, não, vou pegar o Bolsonaro, vou socar ele, porque aí vai ser um mundo melhor. Não faz sentido. Agora, o que faz sentido é justamente a gente estabelecer no mundo interno aquilo que a gente quer ver no mundo externo. E até hoje eu estava conversando com uma amiga, uma mentorada minha, a Roberta Queiroz, que é uma terapeuta fantástica de Salvador. e ela falava justamente sobre isso, sobre equilíbrio e leveza. Quando as pessoas estão equilibradas, até o tom dos desafios que chegam é diferente. que é aquela coisa, ela deu um exemplo que eu adorei, ela falou assim, a pessoa apaixonada, a pessoa apaixonada, ela sai toda de linda, vestida de branca, travestida de luz. Aí para numa esquina, vem um carro e joga lama nela. Ela dá risada, ela liga para a paixão, fala, amor, não sabe, está completamente borrada, pareça um canole de chocolate, vou voltar para casa e tal. Aí a pessoa que não está apaixonada, que está naquele estado mental, como você falou, de terceiro nível, totalmente estressado, aí para, vem aquela onda de lama. Só comigo, o que não só acontece? Se diga que você é comigo, porque nada dá certo para a minha vida e blá, 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 blá. Juliana, tu falou perfeitamente a situação dos níveis da mente. E não é isso, Pava. O nível da mente vai dizer para a gente que tipo de realidade nós vamos experimentar, porque vai ter aquele que vai comer feijão amassado com farinha, achando que é manjar, e vai ter aquele que vai ter um banquete de ponta a ponta de uma mesa e vai se sentir miserável. E quantas pessoas, eu já atendi assim, eu acho que você também já viu, pessoas que, quem olha de fora e fala, nossa, o sujeito tem tudo, não falta nada para ele. E falta tudo. É verdade. É verdade. Está dentro sempre a resposta. Se a gente fosse capaz de viver nesse nível mais elevado da mente, a gente viveria as melhores realidades. Sempre. E a vida seria muito boa. Sempre. Sempre, né? Então, esse é claro, é o nosso convite. Então, a gente já viu que pensar demais, né? Também é um problema. Pensar no futuro, pensar no passado, tentar controlar. Isso tudo vai sugando a nossa energia, da nossa bateria espiritual. E a gente vai perdendo energia, e com isso, vibrando mais baixo, e com isso, acessando as partes menos elevadas da nossa mente, do nosso ser. Mas, então, né? A gente já sabe, tudo isso estressa muito, o estresse gera tudo isso, e tudo mais. Ok. Mas, agora, então, como elevar a nossa vibração? Já sabemos o que nos drena para ficarmos atentos, cuidarmos, darmos bastante importância para o nosso eu interior. Então, quando a gente fala em eu interior, a gente fala no quê? Porque quando a gente está no nosso eu interior, a gente começa a ganhar energia. E para estar, para sentir o nosso eu interior, a gente tem que fazer exatamente isso. Sentir. Né? A gente fica muito na cabeça, e pouco no sentir. E o sentir, já diz o nome, é os sensos. E os sensos, todos os sensos, vêm da nossa alma. Quando o Juliano, por exemplo, vai fazer um documentário, ele sente aquele momento para ver se está bom. Ele só vai dizer, ele só vai aprovar aquele trechinho, aquele take de câmera, aquele... Quando ele sentiu, não, esse, esse, né? Ele vai consultar os sensos dele, o senso de beleza, o senso de arte, o senso de conteúdo, de cultura. Ele vai consultar o senso dele, que é sentir, né? Ou seja, quando a gente sente, a gente entra em contato com a nossa alma. E quando a gente entra em contato com a nossa alma, a gente ganha energia. Porque a gente acessa esse campo de energia que faz elevar a nossa vibração. E a gente vira poeta, a gente vira, né, artista, a gente vira pessoas espontâneas, porque Deus é espontaneidade. A alma espontânea, né? É sentir. Então a gente precisa procurar sempre sentir as coisas. E pensar, é claro, mas também sentir. A gente precisa deixar o foco da nossa consciência, nos sentimentos, nas sensações. Sentir também o dia, sentir a luz do sol, sentir a energia, sentir a natureza, sentir a água, quando tu está com a água, sentir o clima, sentir a presença, a energia, e a pessoa sentir. Sentir é um grande caminho, é uma grande oportunidade de elevar a nossa vibração. Pimpão. Participação especial. O Pimpão sempre dá participação especial. Eu sabe que, em termos de sentir, é muito interessante. Quando eu estava falando, eu estava pensando que a gente precisaria estudar isso. mas, às vezes, parece que existe uma... Parece que o corpo causal, o mental causal, dribla o mental inferior, o astral, e bate, às vezes, no nosso duplo etérico. Dribbla o astral e cai no nosso duplo etérico. Às vezes, parece que a gente sabe que sabe, mas não sabe como soube. E esse saber é um sentir no nosso corpo. Não sei se eu me fiz meio... Ficou meio bagunçado, né? Às vezes, eu tenho a sensação que eu sei que eu sei, mas eu não sei como soube. E eu sei disso porque eu sinto. Vou dar um exemplo. Às vezes, eu estou preparando um vídeo, uma peça, alguma coisa, ou mesmo, quem se brincou nos documentários, todos os documentários foram assim. eu primeiro encontrava a música e eu ouvia e eu percebia mentalmente para onde aquela música me levava. E quando eu escolhi a música, eu falava é isto que eu quero dizer. Nossa! E aí o pessoal fala assim, mas é isto o quê? É isto aqui. Eu agora só vou achar as palavras, mas o que eu quero dizer está em essência na vibração dessa música. Eu quero comunicar essa vibração. Então, existe um processo de troca cognitiva de informação. Então, eu falo usando palavras. Você está ouvindo as palavras que eu estou dizendo. Você que está em casa, o Pava, está ouvindo. Então, existe uma codificação cognicível, racional. Eu falo. Então, isso é um processo de assimilação cognitiva. Eu falo, sou entendido, compreende. Mas, em paralelo a isso, existe um processo de assimilação essencial que prescinde palavras. Você não precisa de palavras. E essa assimilação essencial, ela está a todo momento. Por exemplo, quando você encontra pela primeira vez uma pessoa, a pessoa não disse uma só palavra, mas todo o seu corpo já recebeu uma carga informacional da energia daquela pessoa. Percebe? Não houve transferência cognitiva. houve assimilação essencial. Houve o sentir que o Pava está falando. Até perdi o foco aqui. Alô, volta, foco. estou impressionado, porque a gente está, estamos numa sintonia hoje muito boa, porque tu está exemplificando tudo de uma forma assim, ó, inimaginável. Tu realmente está sentindo, estamos sentindo esse vídeo de hoje, né? Nós somos vizinhos de endereço vibratório. É verdade. É verdade. Nossa, que legal. Gente, é exatamente isso, para ver o quanto a sintonia está boa. Estamos passando no teste. Ai, que bom, o Pava vai continuar sendo parceiro do circo. Ah, não, velho, com certeza. Até se o vídeo fosse ruim. Até se o vídeo fosse ruim. E, pessoal, então o próximo ponto da nossa lista, é claro, né? Ouvir uma música, como o Ju estava trazendo aqui para nós. Ouvir uma música, ela também é capaz de nos trazer para o campo do sentir, nos trazer uma energia que a gente gosta, uma coisa que nos inspira, uma coisa que nos eleva automaticamente. A música, ela é muito, muito poderosa, né? Não é à toa que nas tuas produções, com certeza, como tu nos disse, tu faz a trilha sonora com o puro ambiente vibratório que a gente deseja, porque ela tem esse poder e ela é muito importante para todos esses fatores. Nossa, com certeza. Aliás, eu fico impressionado de perceber como a equipe espiritual usa o algoritmo do Spotify, o algoritmo do YouTube Music para trazer as músicas certas nos momentos certos. Eu várias vezes deixo playlist tocando enquanto estou trabalhando, fazendo reunião, fazendo atendimento e várias vezes, Pavo, eu tenho que parar, por exemplo, estou pensando num projeto e tal, de repente eu tenho que parar, o que é que começou a tocar agora? Porque esta música me colocou no endereço vibratório onde eu preciso estar. Eu imediatamente começo a sentir aquilo que aquele lugar vibratório quer me dizer. E aí o trabalho flui, né? Tudo flui com música. e é impressionante também como ela ajuda a gente a transmutar, né? Que é o tema do nosso encontro de hoje, transmutar e elevar a vibração. Cara, quantas vezes preciso transmutar, mas também preciso me cagar de chorar. Exemplo, né? Por exemplo, meu cachorro Dudu, depois de 11 anos, desencarnou no dia 10 de julho. Cara, aí eu encontrei um sujeito que se chama Isaac esqueci o nome dele agora. Não é Newton. Não é Newton. É um outro Isaac. Ele fez uma música que dizia assim, não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Te busco com todo meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está. Bom, era... Já começo a chorar. Era tudo que eu precisava ouvir. Isso tem um conhecimento de música muito interessante. Outro dia preparei uma aula sobre isso e o autor dizia assim, a música nos ajuda a veicular o sentir. Então, ela veicula, ou seja, ela dá veículo. Ela é como se fosse um trilho pelo qual os meus sentimentos, o meu sentir consegue fluir. naquele momento de despedida do Dudu, depois de 11 anos, né? A relação mais longa que eu tive na minha vida até agora, né? Nem os casamentos duraram tanto. O maior parceiro, a criatura mais, putz, fenomenal que eu já conheci. Nem me fale. O que eu precisava naquele momento era chorar. Eu não podia conter aquilo. Era chorar, chorar de saudade, chorar de... putz, chorar por tudo, por todos os momentos. Agradecendo, honrando, não é aquela coisa de, ah, meu Deus, meu cachorro morreu e agora que vai ser de mim. Não. É a dor da partida, é a dor da ausência, é aquele... Eu me dou a licença poética de chorar porque Jesus chorou quando viu a situação de luto de Lázaro. Jesus chorou. Então, se Jesus chorou... Ele faz muito bem para a energia, libera energia muito grande, nos liberta. Nos libera, exatamente. André Luiz diz que o choro, as lágrimas desobstruem as vias do sentir. Bom, basta ver o sertanejo, os caras só fazem música quando estão na fossa. Então, se eu vejo, tem alguma coisa aí, lembrar de Vinícius de Moraes, por exemplo, os melhores poemas, ele estava completamente lascado. Mas eu achei aquela música. E olha, chorei todo o choro que precisava chorar, até reencontrar o estado de harmonia, de sintonia, de recomeçar a reencontrar e a ver o espirituzinho dele livre e aquela coisa toda, porque ele foi chegando à finitude da vida dele. Cara, isso é muito doloroso, o contraste, o impacto da gente que está quase sempre extremamente pedagógico, Pava, porque assim, não é possível superar o luto sem a transcendência. Não é possível superar o luto sem a transcendência. Se você não transcender, você não supera o luto, você arquiva, você joga, você disfarça, mas você não supera. A superação do luto, ela pressupõe transcendência. Você entender o contexto maior das coisas, né? Enfim, foi com música. Precisou de música para veicular. É uma carga emocional muito grande. Então, a música tem um poder extraordinário de transmutar, de nos fazer sentir e de nos fazer muito... E quando nós estamos presos num sentimento que a gente não consegue sair, também de ir em frente. Não consigo sair de sentir. Então, minha filha, chora tudo que você tem que chorar. Não chorou ainda tudo. Deixa sair. Né? Aquela coisa da vó da gente, né? Depois a gente chorava tudo e aí vinha com aquele copinho de água com açúcar e a gente... Bem chiquinho, né? Aí toma um golinho de água, passou. Agora a vida continua, né? É, pessoal. E o nosso último ponto para que a gente mantenha sempre a nossa energia elevada é sem dúvida nenhuma, né, pessoal? É fazer o... É tocar a alma. É fazer com que a gente chegue na nossa alma. E como é que a gente faz isso? A gente precisa usá-la. E a nossa alma a gente usa quando? Tu já deve saber que tu fica feliz quando tu consegue fazer alguém feliz, né? E esse é o toque da alma. Quando uma alma encontra com a outra, pronto, multiplica a energia, multiplica a alegria. Por isso que o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. A alegria também. Então a gente tem que fazer o toque da alma, né? Por exemplo, tem uma forma de fazer isso, é tu, por exemplo, elogiar alguém. A hora que tu elogia alguém, puxa, como tu faz isso legal, que bonito o teu trabalho, apreciar as coisas dos outros, automaticamente vai te dar muita energia. Porque tu vai estar gerando uma energia boa na outra pessoa e isso se multiplica. E tu vai sentir essa energia imediatamente. Tu vai se sentir muito bem. Nem que seja qualquer coisa. Ah, como tu lava bem a louça ou como tu faz bons vídeos, né? Tudo isso faz com que a gente toque, fale com a alma. Alguém que a gente goste, falar pra essa pessoa que a gente gosta. Todas aquelas coisas que a gente tem vergonha de falar, muitas vezes, é a nossa alma querendo falar e a nossa mente querendo impedir. É a vergonha. Se a gente não tivesse vergonha, a gente direto tocaria com a alma a vida. Por isso que muitas pessoas se utilizam até mesmo da bebida alcoólica, porque ela faz tirar a vergonha e daí a pessoa vai conseguir falar o que ela fala e vai se sentir muito bem e vai achar que é por causa do álcool. Mas não. Ela simplesmente fez o toque da... Tocou a alma, né? Da outra pessoa e dela mesma através dessa artimanha. Mas não necessita da bebida. Pode falar, né? Pode elogiar as pessoas, dar esse toque da existência, dar o toque da alma nas pessoas que tu vai se sentir muito bem e vai levar bastante a tua energia. Sem contar também, né? O contato com amigos, com a natureza, tudo isso faz muito bem pra levar a nossa vibração. E agora, na época de pandemia, dá pra gente ir pra natureza, né? É maravilhoso ir pra natureza. Aliás, eu não sei por que que os parques ficaram fechados nesse período. Isso era o único lugar que era bom pra ir, né? Nesse período. Então agora vá pra natureza, vá pros parques, né? Pegue sol. Tudo isso é muito bom pra gente levar a nossa vibração nestes tempos que espero que estejam acabando, né, Ju? É. Nossa. Tomara. Não vejo a hora. Se Deus quiser, o ano que vem ainda a gente tá todo mundo junto. Já vamos levar o Pava pro quarto congresso do ciclo. Já fazer o teaser, assim, descaradamente, com quase um ano de antecedência. Mas só não abro mão mais de ter. E é muito louco essa questão da alma que você tava falando. A gente no círculo usa muito o termo autoconsciência, né? Como é bom e como a gente precisa ser autoconsciente. Ter consciência de nós mesmos, né? Quem eu sou. Ter consciência do fato de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. E essa comunhão é uma comunhão imanente e ininterrupta, né? Eu moro dentro de Deus que mora dentro de mim. Quem sou eu? O que eu tô fazendo? Isso aqui me representa. Eu tô fazendo isso porque eu quero ou eu estou fazendo isso porque outros quiseram que eu quisesse? Eu estou fazendo isso porque eu quero ou eu estou fazendo isso como reação? Isto é uma ação minha ou é uma reação? Alguém me provocou e eu estou reagindo, estou devolvendo. Eu estou me permitindo que outros fatores me desequilibrem, né? Tudo isso. Quando o Pava fala assim aprenda a elogiar, aprenda a fazer o bem, a provocar alegria, entregar amor, muito voltando dentro daquela ideia de Francisco porque é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado, morrendo o que se vive. Isso tudo só é possível a partir de um estado de autoconsciência para que haja autenticidade, né? O elogio, eu só consigo elogiar o Pava quando eu consigo olhar para ele efetivamente, olhar quem ele é diretamente. e eu só consigo olhar para quem ele é diretamente se eu não tiver com as minhas lentes turvas. Mas o que acontece? Muitas vezes os nossos traumas, a nossa falta de consciência sobre quem nós somos, sobre os nossos talentos naturais, sobre aquilo que a gente tem de bom, tudo isso turva a nossa visão. É como se eu te pegasse este óculos aqui, molhasse a mão na manteiga e batesse aqui. E eu ia ver manteiga em tudo. Eu ia ver todo mundo distorcido, porque a distorção está em mim, a distorção não está no outro. Quando eu consigo elogiar o outro, é porque, é um sinal de que, sinceramente, é claro, quando eu consigo elogiar o outro, reconhecer o valor do outro, eu falo assim, cara, eu consigo ver. Muito daquela coisa do avatar, né, Pava? Eu vejo você. Nossa, é mesmo, João. Eu vejo você, né? Então, quando a gente consegue dizer isso um para o outro, em comunidade... É uma fala da constelação, né? É uma fala da constelação, é. Que é lindo, né? Porque boa parte dos nossos, das nossas angústias, das nossas frustrações, dos nossos medos infantis que estão dentro de nós, é a sensação de não ser visto. E se eu não sou visto, eu sinto que não pertenço. Se eu sinto que não pertenço, eu não consigo entender a minha identidade, muito menos chegar no fluxo. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu me vejo e sou por outros visto, eu consigo ocupar o meu lugar de pertencimento e aí eu entro no flow. E esse flow, gente, é poderoso. Porque toda vez que alguma coisa vem para baixar nossa vibração, toda vez que alguma coisa vem para derrubar, toda vez que alguma coisa vem para nos tirar do nosso eixo, como o Pava estava falando, nós rapidamente identificamos esse lugar onde eu estou não é meu. Não é esse lugar que eu ocupo porque eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu não ocupo esse lugar e eu sei que nesse lugar eu não consigo fluir. Então, eu vou para o meu lugar porque sabendo quem eu sou, com a autoconsciência de quem eu sou, eu vou ocupar esse lugar. E imediatamente a gente volta para o fluxo. Vibração que volta. Eleva a vibração. Às vezes a gente fica se culpando ou... Ah, meu Deus. Ah, caiu minha vibração de novo. Ah, que droga. Já é mais um peso ainda. Cai mais ainda daí. É. Aí já mete o pé na jacra. Ah, então também já vou encher a cara. Vou tomar uma. Vou ficar... Já descamba. Ah, que legal, pessoal. A conversa está maravilhosa. Eu quero agradecer, Ju, a tua presença. É uma honra ter tu aqui. É maravilhoso. Venha mais vezes, sempre que tu quiser. Eu quero pedir para o pessoal deixar mensagens para ti aqui. Deixar mensagens para mim também. A gente vai ler aqui nos comentários. Né, Ju? Agradeço demais a tua presença aqui no canal. Nossa, eu que agradeço ter participado. Nós vamos... Vamos... Em breve nós vamos ter aula do Pava lá no Círculo também. Né? Num esforço de cooperação e de trabalho pela unidade que a gente tem idealizado juntos, né? Eu, Pava, muitos outros amigos, né? O Yuri, o Fernando e a Aline, a Joyce Elisa, Gustavo Tanaka, Ricardo Cury, o Tom do canal Verdade Mundial. A gente está juntando uma turma muito boa para trabalhar pela unidade, em colaboração. entendendo que juntos nós somos mais, entendendo que o paradigma competição não é um paradigma que nos representa, né, Pava? O nosso paradigma é o paradigma da colaboração. É a cooperação, a colaboração, é. É o paradigma da nova terra. É. Então vocês vão ver muito, muito, muito a gente aprontando juntos e a gente está fazendo isso porque, de fato, a gente quer colaborar para que todo mundo que a gente consegue alcançar com o nosso trabalho realize o seu potencial de boa no fluxo, no contexto onde está inserido para impulsionar a transição planetária, né? A transição, ela vai ser impulsionada por pessoas. Ela não vai descer do céu, não é um milagre, não é um cometa, não é uma nave que vai fazer a transição planetária, né? Somos nós. É. Somos nós. Né? Nossa. Mas bom demais, bom demais, Pava. Eu que agradeço por estar aqui. Espero que em breve a gente possa estar junto de novo. Ah, eu também. E se você de casa quer impulsionar este vídeo, é só dar o like e a gente agradece demais a tua presença. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito, porque eu e Juliano vamos aprontar mais peripécias por aqui, tá bom? Então tá, pessoal. Agradeço de coração. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.